Amiga, tá tudo bem com você? Para você que está afim de um rádio de valor super acessível, dá uma olhada com bastante carinho nesse modelo do Philco, estou deixando aqui um link na descrição. Se vocês quiserem, é só acessar aí embaixo, dá uma conferida. Esse rádio é muito legal, porque ele é o Boombox, o modelo PB126L, ele tem entrada USB, ele também toca MP3, 4W, RMS, ele é bivolt da Philco. Então, além de conseguir reproduzir CD também, você também consegue colocar MP3 nele. Então, esse é um ponto muito legal, ele também possui entrada USB de 2.0, ele permite você escutar a música do pendrive no formato de MP3, ele também tem rádio FM, estéreo com sintonia digital, ele vem com a função Repeat, que é para você repetir as músicas do disco caso você queira, ele também tem a função Random, que é reproduzir aleatoriamente as faixas musicais do disco, para você não ficar naquela ordem, que às vezes até sua mente já sabe qual é a próxima música que vai vir. Então, é um modelo bem bacana e bem baratinho também, ele tem um valor bem acessível, vale super a pena você estar dando uma olhada no primeiro link da descrição. Gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com algum amigo e clica no sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo aqui do canal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!